Manual dos Números, o seu canal de matemática Olá, eu sou o professor Iberê e estou aqui para mostrar para vocês algumas dicas para trabalhar no sistema Home Office O primeiro que eu vou mostrar é um quadro O que você vai precisar? Você vai precisar de plástico transparente, esse mesmo plástico que nós utilizamos para encapar cadernos No lugar do plástico você pode usar também papel contact O que você vai fazer? Você vai pegar esse plástico ou esse papel contact E vai fixar em uma superfície clara e lisa, de preferência branca Então aqui ó, estou fixando o plástico, no caso eu estou utilizando o papel contact Certo? Fixei ele na parede Até aí tudo bem? Beleza! Agora nós vamos utilizar aqui ó, os pincéis, aqueles mesmos pincéis que você utiliza para o quadro branco Então está aí o nosso quadro Para apagar você pode utilizar uma flanela Apaga fácil e você reutiliza o seu quadro, certo? Certo? Essa dica é top, então espero que vocês aproveitem Espero estar ajudando Um grande abraço e até a próxima Um grande abraço e até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.